Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O apresentador do SBT Raul Gil sofreu um acidente doméstico há cerca de 5 dias e deu um grande susto em sua família em plena Páscoa. Segundo a colunista Fábio Oliveira do jornal O Dia, ele está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação havia sido mantida em total sigilo, mas agora foi confirmada pelo estado de Minas, com o médico do apresentador, que é o responsável pela equipe que está cuidando do apresentador. Segundo Raul Júnior, filho do apresentador, Raul Gil se desequilibrou e caiu de uma escada. Ele quebrou duas costelas e teve desvio de mais sete. Ele está com muita dor, mas estável, disse o filho do apresentador. Vale destacar que Raul Gil foi internado em uma ala isolada no hospital Albert Einstein, por causa da pandemia. Ainda de acordo com informações repassadas pelo filho do apresentador, apenas com medida de prevenção, o apresentador do SBT fez o exame do novo corona, que deu negativo. O SBT confirmou a informação de Raul Gil e disse que a previsão é que o apresentador tenha alta nos próximos dias. Cabe destacar que atualmente Raul Gil, assim como a maioria dos programas do SBT, não está gravando edições inéditas por causa da pandemia.